Música 3 bilhões e 250 milhões de reais Esse é o valor anunciado pelo Panrisul para o Plano Safra 2019-2020 Um acréscimo de 90% na comparação com o período anterior Desse total, quase 3 bilhões serão disponibilizados para produtores rurais gaúchos Utilizarem no custeio, comercialização e industrialização Enquanto 300 milhões são para investimentos com recursos do BNDES Uma forma de estimular, de dar respaldo para aquelas pessoas e produtores Que ousam, arriscam diante das intempéries climáticas, das condições adversas Empreender no campo e por isso a gente quer que a partir do crédito agrícola sejam estimulados É claro que não é só isso que responde pelo estímulo A gente tem que avançar na melhoria das estradas, nas reduções de custos logísticos Nós estamos atuando também fortemente para reduzir prazos de processos de licenciamento Uma série de iniciativas que o governo do estado toma para estimular a nossa economia De acordo com o Panrisul, a meta é triplicar a participação do banco No mercado de crédito rural em 3 anos O Panrisul tem um market share de crédito no Rio Grande do Sul de 20% E no crédito rural nós temos 6% Então, qual é a nossa meta? No mínimo, sermos neutros E emprestarmos tanto para o negócio como te empresta para os segmentos da economia O crédito foi a forma encontrada por Giovanni Para desenvolver a sua propriedade rural localizada em Coronel Bicaco, no noroeste do estado Isso é importantíssimo para o pequeno, o crédito porque a maior parte da produção se dá com o pequeno produtor É um fomento que nos ajuda muito, né? Tendo a garantia segura da lavoura, a interpédio no tempo, né? E é fundamental ter o crédito como seguro O volume de recursos destinado pelo Banco para a Agricultura Familiar é de 634 milhões de reais Para os médios produtores, de 471 milhões O maior montante é para grandes produtores, cooperativas e empresas 2 bilhões e 150 milhões de reais O volume de recursos destinado pelo Banco para a Agricultura Familiar